Olha aí, São João, dois, três, três, quatro velhos Eu preciso aprender, fala não vou Tem sempre gostoso Calma, deixa eu respirar na ponte Nós somos irmãos, velho Nós somos irmãos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Vai ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Sem não gostar de mim Só que foco em chão lado de verdade A mãozinha no céu, bora cantar pra gente, vai A mãozinha no céu, bora cantar pra gente 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 Eu preciso aprender, fala não vou Pensei com gostoso A mãozinha no céu, bora cantar pra gente A mãozinha no céu, bora cantar pra gente Levanta a mãozinha no céu pra gente Eita Mas gente, hoje tá 90% apaixonado Cadê os solteiros no pedaço? Os solteiros, os solteiros Cadê os casais presentes aqui Hoje os casais Meu parceiro JP Casalzão, tamo junto É nóis Olha, essa música aqui Eu quero cantar especialmente Pra quem é apaixonado de verdade Primeiramente os casais que estão aqui hoje